Ontem tivemos a posse do novo presidente da república E uma coisa que me chamou a atenção É que tinha várias pessoas representando alguns grupos Que pra mim é uma palhaçada já Que as pessoas não enxergam que já é uma forma de exclusão Dividir as pessoas em grupos Mas enfim E quem tava representando as pessoas com deficiência Ele mesmo, o Ivan Baron Que é um cara que luta contra o capacitismo Mas na minha opinião ele luta da forma errada Porque ao meu ver ele luta contra o capacitismo Sendo capacitista Olha esse vídeo dele por exemplo Como é que se pergunta a deficiência de alguém? Cheque Ei, ei, mas o que é que tu tem? Isso aí é de nascença Foi um acidente Que castigo, hein? Oi, tudo bem? Agora que a gente já se conhece Já sei um pouco de você Será que tu poderia me dizer qual deficiência você tem? É de boa falar sobre isso ou não? Na minha opinião As duas formas de falar Tá errada Porque na primeira Tá sendo inconveniente Tá sendo uma pessoa chata Na segunda Tá tratando a pessoa com deficiência Como se ela fosse de vidro Mas tem que ter cuidado pra falar comigo Porque senão você vai ferir meus sentimentos Não, mano, não Você tem que chegar e conversar Falando como se estivesse falando com qualquer outra pessoa Porque afinal É uma pessoa também Esse tratamento diferente e especial É uma forma de exclusão também Uma outra coisa engraçada que aconteceu na posse Também ontem Uma moça que estava comentando sobre a posse lá na TV Ela se expressou dessa maneira Ali nós temos um negro Ali nós temos um deficiente Ali nós temos um índio Ou seja, ela mesmo dividiu os grupos Colocando a característica da pessoa Ao invés de colocar a pessoa em primeiro lugar E o que essa galera militante não consegue entender Que essa forma de separação Já é uma forma de exclusão, queridos Porque antes de qualquer característica de alguém Primeiro, nós somos pessoas Somos todos pessoas A característica não deveria nem importar Por isso que eu sempre brinquei E fiz piada disso Porque não importa Quando você morre Você não é enterrado de acordo com o seu grupo É todo mundo pessoa lá Lá na OPD tá o seu nome Não tá falando se você é negro Se você é gay Se você é gordo Se você é deficiente Não Tá o seu nome e pronto Então resumindo A galera que faz toda essa militância Não percebe que eles mesmos são preconceituosos E eles mesmos se excluem Então desculpa Ivan Baron Você até fala algumas coisas Que eu até concordo às vezes Mas você não me representa Porque você nessa luta anticapacitista Você acaba se vitimizando muito E faz as pessoas tratarem as pessoas com deficiência Como se fosse um pedaço de cristal Essa jaqueta que você utilizou Que é muito bonita por sinal Só não concordo muito com a frase Deveria estar escrito Não vou deixar você me excluir E outra coisa que eu quero deixar claro também É que eu não tô atacando eles Só tô expressando a minha opinião A palhaçada do caramba Capacitismo é meu Vai Seu app de vídeos curtos